Feliz Ano Novo, último vídeo do ano, que legal, lá se vai, 2023, bem-vindo 2024. TPA, mais uma vez, mais uma vez, afinal de conta, qual é mesmo o valor ideal para você fazer a TPA do seu aquário? Bora! TPA Fala, povo das águas! Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado, papai, mamãe, aos meus seguidores, à minha família, à minha esposa. Obrigado a vocês, obrigado pelo like, não esqueçam, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e vamos que vamos, Padre Ray fica aqui, como é de praxe, não caia. Aê, bonitinho, toma óculos. E, pessoal, vamos lá, os recados rapidinho aqui, último vídeo do ano, nossa, voltei aí de Maceió, voltei de Amarabugi, passamos pelo Recife, né, ó, um lugar maravilhoso, um lugar espetacular. Ou vontade de me mudar, enfim, mas vamos aos recados rápidos, bem rápidos. Curso básico de aquarismo, clica aqui na descrição do vídeo, entre em contato com a galera da Kibuk, solicite o cupom de desconto para o mês de dezembro. Ah, ainda dá tempo, hein, ainda dá tempo. Além disso, você tem grupo VIP, grupo aquaristas da Aquashow, lá você esclarece suas dúvidas de forma privada comigo. Contigo de livro, temos ainda disponibilidade do livro e, infelizmente, agora, a partir de janeiro, vamos ter um pequeno reajuste, não tem mais como segurar, faz muito tempo que eu venho segurando isso aí e chega no ponto que não tem como, né. Mas, dependendo daí da solicitação, dependendo de como você conseguir, a gente ainda consegue um precinho bom, faz aí os R$78, enfim, entre em contato comigo pelo WhatsApp e no mesmo número você tem acesso também a toda a linha de suplementos AQ Aquashow, também agora em janeiro de 2024. Tudo para ter um ajustezinho nos valores. Temos uma promoção ainda para esse final de dezembro, tá, é só me chamar no WhatsApp, DDD, 119-8648-8382 e eu aviso a vocês se a gente tem como manter ainda os valores antigos. Luminárias, olha só AQ Aquashow, melhor custo-benefício do mercado, você não acha nada igual, agora com opções de luminárias híbridas, nela você vai ter acesso à iluminação com HQI, né, fazendo um serviço aí, um trabalho muito legal de iluminação combinada, iluminação em dois estados. Assim você atende a parte estética e a parte funcional, né, embora estética seja relativa. Aliás, deixa eu avisar a vocês, pessoal, aquele último vídeo que eu fiz sobre a questão se a luminária de LED faz mal ou não, quem quiser realmente aprofundar-se um pouco mais, tá, eu fiz um vídeo bem superficial, porque a pergunta que tinha sido me feita eu achei que deveria responder, né, eu achei legal, mas aquele vídeo na minha entrevista com o Alex Correia lá do Havaí, tá, tem quatro horas, se não me engano, quatro, mais de quatro horas, nós discutimos, saindo, né, desse, do mesmismo e entrando em vários assuntos relacionados ao LED e ao HQI como um todo. Bom, mas antes, olha lá, vamos, quero mostrar aqui pra vocês dois aquários de dois seguidores e um deles, o primeiro aquário aqui, olha, é de Rafael Jordão Ulisses, casado com a Carla, que apoia o hobby, por isso que ela é cada vez mais linda, e um etiado de oito aninhos, o Vinícius, que ele ama demais, Vinícius. Olha aí, ó, o seu Rafael Jordão Ulisses acabou de fazer uma declaração de amor tanto pro filhote como pro patroa, desse jeito ele consegue comprar mais corais, aumentar o tamanho do aquário, sem briga nenhuma. Mas olha que legal o aquário dele, ele é de Recife, na verdade, ele é pernambucano, nascido em Pernambuco, mas reside em Maceió já há algum tempo, acho que seis, sete anos, seis anos, e é apaixonado pelo hobby. Olha que aquário arrumado, ajeitado. Agora ele tá até conversando comigo porque ele quer colocar duas HQIs pra fazer um upgrade aí no sistema e deixar tudo ainda melhor, tá. E pra aqueles que censuram aquários de soft, de LPS, tá aí, ó, coisa linda, maravilhosa, né, e qualidade principalmente na escolha da biota. Muito bom. Parabéns, Rafael, seu aquário é show de bola. E aqui a gente tem um depoimento, inclusive, com áudio do meu seguidor também, lá de Recife também, Pernambuco, inclusive, tá aí, quando eu fui pra Recife o ano retrasado, ano passado, eu levei o livro autografado, né, aliás, retrasado não, minto, foi agora, esse ano. Ô, Alberto, tá ficando velho mesmo. E o Ricardo mandou o vídeo dele, ele tava, leu meu livro, assistiu meus vídeos, tava com umas dúvidas e eu passei as orientações pra ele. Olha só que legal isso aqui, ó. Ó, grande mestre bracelar, Alberto, o cara que me ajudou. Pronto, campeão. Aí, fiz tudo que o senhor me pediu e tive bastante resultado. Olha lá como é que tá o meu aquário. Olha só essa água, como tá cristalina. Olha só que espetáculo, só tenho a agradecer o senhor. Nossa, muito contente agora. Fiz tudo que o senhor me pediu e assim tô vendo o resultado. Os corais, tudo bem. As algas que eu tava sofrendo com elas, que é essas algas aqui, ela tava todo, de todo santo dia, ela tava crescendo, crescendo, crescendo. Agora ela parou, estacionou e assim, vi muitas melhores. E eu só tenho a agradecer mesmo, senhor. Fiz tudo que o senhor me pediu. O esquema tá tirando muito assim, parece uma Coca-Cola. Depois que eu subi bastante ele. E tô vendo muito resultado. Olha só a água. Show. Show mesmo. Obrigado mesmo. Os corais, tudo bem. E as algas, a gente tá subindo. Peguei uma toia de turbo. Olha lá. E eles estão fazendo a festa. As algas que tá nascendo nos vidros. A gente quer muito? Peguei uns seis. Tudo no mar. A luminária, eu estava deixando dez horas. O senhor me pediu pra fazer oito horas e um ninho. Todo o conjunto tá dando um maior levantamento. E principalmente uma coisa que eu não sabia e assim aprendi. Sobre as mídias biológicas aqui. Estava cheia de mídia. Mídia da Centec. Mídia da Ciporax. E lá vai o tempo. Tinha muita mídia aqui. O que foi que eu fiz? O que eu fiz não. O que me mandaram fazer? O mestre é... Se eu falar em pedra aqui, dá em mim. É em rochas vivas. Olha lá. Eu mesmo retirei do mar. E eu mesmo assim pus. E o aquário tá andando super, super bem. Agora eu tô vendo o resultado. Só tenho a agradecer, meu amigo Bacelar. Esse é o cara, vô. Até na ventoinha tava errado. Suspendi a mão um pouquinho. A mesma distância entre o aquário e a luminária. O esquema subiu. Falar a verdade, tive uma grande aula. E eu só tenho a agradecer esse cara. Show! Aquashow. Valeu, meu amigo. Obrigado. Aí um pouco de um aquário. Show. Enfim, é aquilo que a gente fala. Faz o que esse cara diz, cola nele e é sucesso. Ricardo Lopes da Silva, muito obrigado, querido. Muito obrigado de coração, tá? Pela confiança no meu trabalho. Eu sempre agradeço aos meus seguidores por essa questão. Mas vamos lá. Vamos falar de TPA. Troca parcial de água. Qual é o valor correto? Simples. O Alberto, quando vende seu aquário, sempre fala. Se você fez a montagem e faz a manutenção utilizando os produtos do Alberto, montou que nem o Alberto, fez a montagem utilizando a técnica do camarão, blá, 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 já o berne, a modificado e tudo mais, 10% de TPA por mês no primeiro ano do aquário. A partir do segundo ano, você vai fazendo uma TPA menor de 10% a cada dois meses. E aí você vai ampliando, ampliando, até chegar a um ponto em que eu faço TPA de duas vezes por ano de 10%. E fechou. Vamos embora. Cada um pega seu pacotinho aí. Vamos fazer as aberturas. Quem não abriu a Mito Secreto, matar o Vá Abrir Novo. Vamos abrir o nosso champanhe e brindar o ano novo que vem aí. Mais ou menos. Isso está tão... Isso depende de tantos fatores. E é como o fator alimentação. Quanto eu devo dar de comida para o meu peixe? Vou fazer um vídeo. Se eu não fizer, me cobrem, tá? Porque eu esqueço. Por que que nisso varia? Primeiro de tudo, né? Quantos daqueles que me seguem, apesar de compartilhar os meus vídeos, de mandar para os grupos e tudo mais, que eu vejo a galera mandando para os grupos, quantos, na verdade, fazem exatamente aquilo que a gente preconiza? Utilizam os meus produtos. Então, tem muita gente. Muita gente segue e faz isso aí. Mas existe uma galera aí, existe um monte de aquário que não, que tem variedade e tudo mais. Então, nesse sentido, pessoal, eu vou começar do extremo, eu vou me relacionar primeiro, vou me direcionar, melhor dizendo, primeiro, àquele que não faz TPA. Eu estou cansado de receber aqui, tanto nas mídias sociais, Instagram, WhatsApp e tal, pessoas falarem, Alberto, eu não faço TPA. Eu só reponho o suplemento, e pá, 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 pá. E já estou assim há não sei quantos anos. No geral, as pessoas que fazem, que têm essa conduta, os aquários deles, são aquários com muito menos variedade de coral. E normalmente são mais os corais softs, mais tranquilos, mais fáceis. Ah, que nem a grande praia? Não, pessoal. A grande praia tem um grupo de mushroom, de recordias aqui, que não são tão simples assim, de você manter em aquário, principalmente com cores vibrantes, sem Photoshop, tá? Estou falando cor ao vivo, vem aqui que você vai ver o que é cor de coral, na verdade. Além de SPS, LPS, que estão distribuídos aí dentro, e crescendo de forma legal. Aliás, lembra que tem um que branqueou, por causa do calorzão que deu? Continua dando aqui em São Paulo. Mas, enfim, essas pessoas que têm e não fazem nenhuma TPA, o primeiro dica que eu trago aqui é dê, dê de presente aos seus corais, aos seus peixes, ao seu aquário, pelo menos, pelo menos, uma TPA de 10%, 20%, duas vezes por ano. Você que nunca fez TPA, faça. Porque é um presente. Você vai dar aos seus organismos elementos que são os, principalmente, os chamados elementos traços. E aquele, principalmente, que não dosa nada. Aquele cara que só alimenta, bota água RO evaporada, controla a salinidade, a densidade, vai lá, corrige com salzinho ou com água doce, água reversa osmose ionizada. Esse pessoal, vale sim, faça uma TPA mínima de pelo menos 20%, de 10% a 20%, duas vezes por ano. É um presente que você dá ao seu sistema. Ok? Nessa pegada, a partir daí, agora eu vou me direcionar aquele que faz TPA de 20% duas vezes por mês. E não são poucos. Não são poucos. Tá? Eu já vou falar daquele que faz toda semana. Eu chego lá. Então, esse pessoal que faz TPA duas vezes por mês, na média, de 20%, isso é o maior absurdo da face da Terra. Tem loja, inclusive, vendendo isso como sendo algo fundamental, algo de sucesso para o aquarismo. Não, não é. Pelo contrário, aquários que têm muita TPA, no geral, não conseguem chegar a um nível de estabilidade físico, química, e nesse caso, eles estão em constante alterações nessas questões. Muita TPA faz com que você não tenha no seu aquário uma qualidade de água dentro de um equilíbrio osmótico, um equilíbrio iônico constante, favorável, sabe? Assim, regado. E isso faz com que o coral fique inchando, desinchando, inchando e desinchando, não no sentido de abrir para se alimentar ou fechar quando ele está nutrido ou coisa do tipo. Mas eu estou falando a nível celular. Você tem, por conta da diferença de sal do meio externo para o meio interno da célula, você tem a célula toda hora ou perdendo água ou ganhando água para equilibrar os íons, equilibrar os sais que estão presentes dentro do sistema. Isso não é legal, além de diferenças na temperatura, além de diferenças na salinidade, na densidade. Ah, mas eu ponho, tala... por mais que você coloque certinho, sempre dá diferença. E principalmente na temperatura. Ah, mas eu ponho a temperatura em equilíbrio, tal... Para de perder tempo, para de jogar dinheiro, porque isso não é necessário. E de tudo, de tudo, a pior parte de quem faz isso é que o cara está jogando fora, ele faz isso geralmente para quê? para baixar nitrato, baixar fosfato, jogar fora a sujeira. E aí, o que é que acontece? Ele está jogando fora cálcio, ele está jogando fora magnésio, ele está jogando óleos, elementos, ele está jogando elementos de fome. Ele está jogando fora um monte de coisa boa para tirar um catatinho, assim, um catauzinho, um titico, só, de coisa ruim. Então, existem outras formas de tirar as coisas ruins que não há TPA, que é mais inteligente, é mais barato, é muito menos trabalhoso. Então, para de jogar dinheiro fora, ok? Como é que você tem que fazer? É uma série de atitudes, a montagem de um filtro anaeróbico, a suplementação de forma correta, o dimensionamento adequado do skimmer, o dimensionamento, a quantitativa e qualitativa do sistema de iluminação, o dimensionamento em questão de quantidade e posicionamento do sistema de circulação da água, isso é crucial, um aquário com circulação adequada, correta, da forma correta, é, assim, é outra pegada, é outra pegada para a nutrição dos corais, para a nutrição dos peixes, para a nutrição da biota que está presente dentro do aquário, então analise, existe um vídeo meu, quando, como saber se o aquário está pronto, tá? Como saber se o aquário está pronto para ser habitado, dá uma olhada nesse vídeo, pega todos os tópicos que a gente menciona e faz um checklist, confirma se está tudo aqui em relação a você, a partir daí, a partir daí, fazendo as devidas correções, na prática, raramente, raramente, salvo situações emergenciais, falarei daqui a pouquinho, você vai precisar fazer mais que 10% de TPA na vida toda do aquário por mês, olha, é preciso realmente você ter, assim, uma situação bem atípica, ok, então você está me dizendo que o correto é 10% de TPA a mês para aquários mais novos, sim, até o primeiro ano, quando ele é recém montado, até atingir o estágio maior de maturidade, para a partir daí você trabalhar de 10% a cada 2, 3, 4, 5 ou 6 meses, de acordo com a idade, aqui eu tenho coral comigo há 30 anos, só isso, então são, esse é um aquário mais que maturado, eu sempre que vou para a praia, eu trago uma injeçãozinha de vida, eu pego aquela bomba de corrupto, sabe, aspiro aquela areia suja, fossa, fedida, jogo dentro de um baldinho, assim, uma garrafinha de 100, 500 ml, fechada com aquela areia, aí o que é que eu faço? Eu venho aqui, abro um cantinho desse aí, abro vários buraquinhos com a seringa e vou injetando lá no fundo, eu faço isso, pelo menos uma vez a cada ano, uma vez a cada 2 anos, eu gosto de dar uma incrementada nesses níveis que existem dentro do sistema, porque você devolve a ele bactérias que são essenciais, mas e as patológicas? Gente, 40 anos fazendo isso, não são 40 horas, 40 dias, são 40 anos, tá? Então, não existe, realmente, bom, enfim, aí vem essa outra questão, a questão de que você tem muito peixe e por conta de ter muito peixe você é obrigado a alimentar muito e por conta disso os seus níveis de nutrientes sobem muito mais. Nessa situação, existe aí um bom senso, existe aí de fato um bom senso. E para aquários de SPS, existe também uma questão diferencial? Não, a questão está relacionada muito mais ao tipo de, a quantidade de peixe e o tamanho dos peixes que você tem, porque às vezes você fala, tem um pouco peixe, eu tenho dois, mas o cara tem duas garopas, né, de 50 quilos cada uma num aquário de 200 litros. Então, isso é uma questão de bom senso, você tem que olhar e falar, cara, o peixe é grande, esse meu cliente mesmo de Maceió, ele tem peixes grandes, ele tem o Hepatis grande, ele tem o Yalotang grande, então, ele tem a necessidade, ele naturalmente, ele acaba poluindo mais. nesse estágio, nesse sentido, o uso da TPA com forma mais regrada é bom sim ser observado e para isso vem a prática, vem o uso constante, é você, começa com os 10%, um mês, dois meses, diatomácia, vidro sujando muito, sabe, blá, 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 gente, vou fazer então 20% por mês, não, é preferível que você continue nos 10% a cada 15 dias do que você fazer uma de 20% só por mês, então faz duas de 10% porque você vai exportar nutriente e vai perder menos produtos, né, e vai ter com isso menos diferença fisico-química no sistema, quanto menos água você troca, melhor, né, quanto menos TPA. Nessa situação, então, você tem um aquário lotado de peixe, aí você vai ter que ver a sua realidade, mas, ó, uma dica em relação a isso, você, se é o seu caso, e você tem hábito, por exemplo, de trocar 20% toda, cada 15 dias, faz 15% e acompanha por dois, três meses, deu tudo bem? Faz 10% no mesmo período, deu tudo bem? Ao invés de fazer a cada 15%, faz 10% a cada 20 dias, e você vai com isso encontrando o ponto legal, o ponto de equilíbrio do seu aquário, ok? Pra fechar esse assunto tão legal, não esquece de se inscrever no curso básico de aquarismo, hein, aproveita lá, a gente discute tudo isso com bastante detalhe, clica lá no link, e tem acesso lá, procura, procura o pessoal da Keybook, pede cupom de desconto, vai ser bem legal, mas vamos lá. A questão agora é, para aqueles que precisam fazer, como eu indico, de 5% a 10%, porque se trata de aquário pequeno, nano, aquário onde você não tem como colocar o skimmer, ele nem vale muito a pena, farei um vídeo sobre isso também, qual o valor, quanto dá de comida, né, correto, e vou fazer um livro, um vídeo, sobre nano, como manter, manutenção de aquários nano, aí eu vou falar com mais detalhes sobre isso, mas assim, a grosso modo, no aquário nano, tanto para suplementar, quanto para fazer a exportação, já que você não tem os skimmer, tá, compensa você encontrar o ponto correto do seu aquário, não caia nessa de grupo, nem nessa do Alberto, ou quanto você faz, porque o cara às vezes me liga e fala, Alberto, meu aquário é um nano de 50 litros, eu não tenho o skimmer, quanto eu devo fazer de TPA por mês? Você vai ter que encontrar o ponto correto, faz 5% por semana e acompanha, tá bom, e vê como é que fica, aí depois de 2, 3 semanas, Alberto, tá dando alga, tá difícil, você tem isso, tá isso, quantidade de circulação, quantidade de rocha, água que você tá usando, reversosmose, alimentação, você tá fazendo do jeito correto, tá tudo ok, tá, tá com problema de 5%, passa 10% por semana, e assim você vai, você vai escalonando, da mesma forma que você escalona, quando você tem muito peixe, pra encontrar o mínimo valor necessário, o nano, também, você começa com o mínimo necessário, pra chegar no valor, no máximo, que você puder, evitar de fazer, quanto menos TPA, melhor pro bolso, melhor pro sistema, mas não fazer TPA, é ruim para os aquários, porque o aquário precisa, num dos vídeos, eu não sei, aqueles que me seguem há mais tempo e me acompanham, vão lembrar, eu falo que TPAR, é dar férias, assim como nós, fazemos uma troca parcial, do ar, da atmosfera, do ambiente, onde nós, trabalhamos, desafiamos o nosso dia, assim também é, quando a gente vai viajar, nós trocamos, eu troquei o ar, de São Paulo, com o ar, de Maragogi, de Recife, de Maceió, e assim vai, então essa troca parcial, faz bem para a nossa saúde, não que o ar daqui, esteja ruim, não é isso, mas isso, traz ao aquário, uma inovação, e olha, uma coisa, muito importante, na hora de encontrar, e isso vale, não apenas para TPA, vale para, tudo, sempre, que você, for fazer a sua TPA, vou mexer no seu aquário, cuidado, com a sua, o seu temperamento, naquele momento, com a sua, o seu estado emocional, no momento em que você for fazer isso, por quê? Olha, não leve para dentro do seu aquário, preocupações, preocupações de contas a pagar, preocupações de briga com o chefe, briga com a esposa, problema com o filho, o aquário, é um local, onde você deve, recarregar, as suas energias, partindo do princípio, de que você gosta, de fazer aquilo, e tudo aquilo que você faz, porque gosta, tende a te trazer, um bem estar, então, mexer no aquário, obrigado, sabe, de qualquer jeito, gente, não me perguntem quais as razões, não me peçam explicação, porque tanto quanto eu não sou bioquímico, eu não sou físico, e etc, eu também não sou, uma pessoa, eu não sou a pessoa mais indicada para explicar sobre essa questão de equilíbrio de energia, entendeu? Mas uma coisa é certa, tá? Eu já tive muitos casos, muitos, eu não estou falando de um, nem dois, estou falando de muitos, porque na maioria das vezes, eu tenho clientes, que tudo na vida dele dá errado, tudo, se você é um cara, e na sua vida tudo dá errado, se você continuar, fazendo o que você faz, o seu aquário vai dar errado, mas, peraí, se eu continuar fazendo o que eu faço, no meu aquário, mesmo fazendo certo, vai dar errado, por quê? Não sei, mas vai, vai, então, vai mexer no seu aquário, senta, toma um banho, evita perfume na mão, aquela coisa, mas senta, toma um ar, bebe um refrigerante, toma um vinho, bebe uma cervejinha, relaxa, não vai mexer no aquário estressado, chegando do serviço, aquela bagança, aquele dia pesado, não faça isso, porque é um pet, o seu cachorro, ele sente quando você não está bem, o seu gato, ele sente quando você não está bem, não sente, quem tem cachorro sabe disso, não é diferente com isso aqui, isso aqui é vivo, ele tem sim, ele capta sentimento de energia vital, como isso acontece, a ciência ainda não consegue explicar, eu não consigo explicar direito, existe, não é questão de sobrenatural não, isso provavelmente vai chegar o momento em que nós vamos entender isso de forma física, de forma científica, como é que acontece o equilíbrio dessas coisas, talvez por mediadores químicos que a pele emana, exala, o suor, o cheiro, mas existe isso, então, essa é a última dica que eu dou, para fechar o ano com chave de ouro, não leve essas energias para o seu aquário, e aproveita, não leva isso para 2024, seja menos crítico, seja menos crítico, aceite mais as coisas erradas dos outros, porque a errada é do outro, não é seu, mesmo porque ela pode ser errada aos seus olhos, e não ao olho do outro, o outro escolheu esse caminho, ele está escolhendo errado? Não, ele está escolhendo o certo, o correto para a vida dele, para o momento dele, para o nível de evolução dele, para aquela ocasião, e assim é com você, então, querer que o outro seja você, querer que o outro faça aquilo que você gostaria que você fizer, isso não é legal, isso não é legal, fazer isso com o patrão, com o filho, com o empregado, com a esposa, com a sogra, não é legal, então, esvazie sua mente, respire, faça a meditação, quer uma meditação legal, para você aprender a fazer, legalzinho, que eu faço sempre, Shin So Kan, faz uma meditação, Shin So Kan, escreve Shin So Kan, S-H-I-N-S-O-S-O, K-A-N-S-O-K-A-N, escreve isso aí, no YouTube, e você vai ver como é que é feita essa meditação, faz uma Shin So Kanzinha, antes de mexer nas coisas, antes de ir para o trabalho, antes de, faça a sua oração, faz um Pai Nosso, uma Ave Maria, faça uma oração, faça uma prece, cante um louvor, faça aquilo de acordo com o seu ensinamento espiritual, mas, não mexa, não mexa no seu aquário, tá, você vê, eu vi outro dia, para terminar, viu gente, desculpa, eu vi outro dia no, acho que foi no Globo Rural, acho que foi no Globo Rural, o rapaz mostrando, como é que faz com um cavalo que não deixa ser selado, e aí ele vai mostrando todo aquele processo, de primeiro, passar a mão, conversar com o cavalo, antes de já chegar, porque ele quer botar a cela em cima, sabe, vai com a cela do lado, o cara esfrega a mão na cela, para sentir o cheiro da cela, passa a mão no focinho do cavalo, e vai, 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 aí depois ele pega, ó, primeiro aquele pano, que eu não lembro o nome, não conheço os nomes técnicos disso, né, que vai embaixo da cela, e passa, vai passando no pelo do cavalo, vai passando no pescoço, e vai, vai, faz a mesma coisa, em resumo, depois de certos dias, às vezes, muito menos do que ele imagina, o cavalo, ele já está botando a cela, já está montando, e o que ele falou, que aí é o que eu trago, sabe, na hora que ele vai tirar, não tire de uma vez, também tire devagar, tal, e aí, no final de tudo, ele pega o pano, e passa o pano, sabe, no cavalo, e guarda, não joga, guarda do lado, deixa aquilo do lado do cavalo, e ele vai embora, o cavalo sai, quando ele pega aquilo, para voltar para o animal, qual é a última coisa, que o cavalo tem, em relação àquele objeto, você já ouviu falar, do aquário, que tem a síndrome da rede, o peixe, que foi pego pela rede, daquela forma doida, nunca mais, você consegue, botar o bicho dentro da rede, de novo, de forma tranquila, então, a rede, você tem que cansar, o animal, vai para um lado, vai para o outro, você não pode ficar, naquele desespero, com um curralo, e puxa, pedra, sabe, tudo você tem que fazer, dessa forma, porque senão, você gera o trauma, no cavalo, no gato, no cachorro, no peixe, na sua vida, ok, então, o cavalo, guarda, o último momento, que ele teve, com o cuidador, às vezes, o cuidador, não é o dono, você paga, para alguém, fazer a manutenção, do seu aquário, verifica, o astral, dessa pessoa, tá, é, vê se um cara, é, para cima, é legal, é brincalhão, é gente boa, ou é aquele cara, que está indo, porque a loja, está mandando, pagando mal, ele está, ranzido, porque o cara, brigou com a mulher, vai descontar no seu aquário, sabe, essas coisas, enfim, eu desejo a todos vocês, um Natal maravilhoso, ô, está doido, um fim de ano maravilhoso, um ano novo maravilhoso, com bastante, é, moderação, tá, principalmente, para você, que é chegado no, no alcão da vida, aí, né, as bebidinhas, vai com calma, beba mais, para, beba menos, para beber mais, né, coma menos, para comer mais, então, aproveita as coisas, da forma correta, porque, tudo aquilo que é a mais, faz mal, tudo aquilo que é a menos, também faz mal, tudo aquilo que falta, faz mal, então, o ideal é o ponto de equilíbrio, e dentro desse conjunto todo, descubra o ponto de equilíbrio, da sua troca parcial de água, da sua troca parcial de ar, da sua estabilidade emocional, para que você, com isso, atinja, o que a gente chama de prosperidade natural, inerente ao ser humano, tá bom? Obrigado de coração a cada um de vocês, não esqueçam pessoal, curso básico de aquarismo, cupom de desconto, aqui na descrição do livro, grupo VIP, livro, Aquários Marinhos de Recifes de Corais, montagem e manutenção, por mim, Alberto Bacelá, este que vos fala, luminárias, AQ, Aquashow, opa, suplementos, toda a linha de suplementos, cálcio, em duas configurações, em duas apresentações, buffer, reserva alcalina, magnésio, iodo, potássio, e carvão, também, aqui é carbon, o carvão isento de fosfato, tá? Carvão mineral, isento de fosfato. Agora sim, luminárias, aqui, Aquashow, agora também, com iluminação híbrida, você pode, através de contato com 119-864-883-82, solicitar um orçamento, sem compromisso, tá bom? É, fechou, né, Ted? Feliz ano novo, meu amigo, muito obrigado aí, por esses anos todos de canal, né, sete anos, nem sei, quase, nem sei, depois eu vou ver aí. Enfim, obrigado, pessoal, muito, mas, muito obrigado, feliz ano novo. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado papai e mamãe, aos meus seguidores, à minha família, à minha esposa, obrigado pelo like, obrigado a vocês, eu volto em 2024, com todo o gás e muita, muita informação, para todos os aquaristas do mundo. Tchau, pessoal. E aí, Obrigado.